Bom dia gente, tudo bem? Olha aqui tudo. Acabei de embalar pedidos da loja. Tenho oito pedidos para despachar hoje. Enquanto meu companheiro aqui dormia, ele acordou agora. Você tá o quê? Mas por que você tá fazendo isso? Esse aqui é o cheirinho que a mamãe usa nas roupinhas da loja. Ah, você tá fazendo massagem, é? Entendi. Já comecei o dia lavando roupa, arrumando o escritório, que tava cheio de roupa jogada. O Rafa tá lá no quarto com o Caio, que ele dormiu bastante agora de manhã. E o Bentinho vai pra escola hoje. Oi. Não, essa daqui é de limpeza, essa daqui não é de pôr na boca. Essa aqui é suja, é caca. Essa é caca? Eu vou te dar a sua. Não, essa eu vou dar a sua. Deixa eu ver uma escova de limpeza aqui. Não, essa é caca. Deixa eu acalmar o neninho, eu já falo. Gente, olha aí, não temos mais armário. O marceneiro veio agora, retirou o armário. Aí a gente colocou as coisas na sacola que eu tinha colocado ontem. E ficou aí embaixo agora, ó, esperando. Em Cristo, quando vai chegar. Agora eu vou no correio, despachar as encomendas da loja. Vou passar no shopping. O Rafael comprou um celular, vai lá pegar. E depois eu vou buscar o Bento, que já vai dar horário de buscar o Bentinho. Né, filho? Vamos? Vamos buscar de um. Vamos? Olha esse cabelo. Aí pro Rafa, ficou o cabelo dele em chão mais e tá bem loirinho. Olha que coisa lá. Lindo. Meu pai? Alto. Alto as buchadas. Ai, gente. Olha quanto correio. Que bênção. O link da minha loja tá aqui embaixo, viu? Aqui, ó, na descrição desse vídeo. Tem um monte de coisinha legal lá. Brinquedo, roupa, sapato de meninos, meninas. O brechó é de 0 a 10 anos, tá? Coisa nova e coisa usada também. Então, vou ter o link aqui embaixo. E o frete é grátis. Acima de 20 reais lá na Shopee, tá bom? Pode pagar boleto e cartão. Pode parcelar em 6 vezes sem juros. Você sabia que a Shopee é sem juros? 6 vezes. Eu comprei duas coisas lá na Shopee, tô esperando chegar, mas eu comprei da China, então vai demorar. Eu vou colocar uma cortina na cozinha, né? No outro vlog eu falei pra vocês. Aí, na cozinha, eu não queria furar a parede. Aí minha mãe falou que existia um negócio que é um fixador de varão. Você só cola com uma fita lá, ele tem uma ventosinha, você cola dos dois lados e prende o varão dentro e prende a cortina. Mas tem que, por exemplo, se for uma cortina muito pesada, tem que botar três ou quatro. Se for uma cortininha leve, dois. Eu comprei um parzinho, porque eu vou botar uma cortina leve de cozinha. No Mercado Livre chegaria ontem, não, hoje, se eu comprasse. Mas custava R$71,00 mais o frete de R$8,00. Ou seja, saía tipo R$80,00 o parzinho. Na Shopee, saiu por R$21,00 sem frete. Porque tem o cupom de frete grato acima de R$20,00. R$21,00. Só que vai chegar dia 28 de novembro. Mas vai chegar, não chegou um negócio de remover pelo? Demorou dois meses, mas chegou. Chega, gente. Ele quebrou. É, ele quebrou porque ele caiu no chão. Eu sou uma burra, vou ter que comprar outro. Mas foi baratinho também, entendeu? Chega, gente. As coisas que vocês compram da China, chega sim. Então vai chegar o negócio da minha cortina. Eu já tô com a cortina que a minha mãe me deu. Então quando chegar, eu compro o varãozinho e coloco lá e mostro pra vocês. Fiz duas compras lá. Fiz isso e fiz uma comprinha de roupa pro brechó. Que eu paguei muito barata na roupa lá. Pra poder reabastecer o estoque do brechó. Uma espécie tipo cool, assim, diferentona. Bem legal. Aí comprei lá. Então quando eu chegar eu mostro pra vocês. Mas vamos ver se as minhas compras da China vão chegar. Eu acho que vão chegar. O Rafael tá confiando muito. O Mercado Livre você acha que comprou da onde? Porque não vende em nenhuma loja brasileira. A pessoa compra por 20 reais e tá vendendo por 70, 80 no Mercado Livre. Comprou lá na China também, certeza. E aí, o que mais? Quero um papá. Você comeu um papá na escola? Mas eu já tinha almoçado. Você almoçou de novo? Quer passar. Você comeu a banana? Que a mamãe mandou? Eu quero macarrão. Você quer macarrão? Você tá me pedindo faz uns três dias já. Eu vou fazer macarrão pra você hoje. Você quer macarrão? Quer? Faz uns três dias que ele tá macarrão. Macarrão. A mãe vai fazer macarrão hoje pra você comer. Você quer macarrão? Hum, que delícia. Então tá bom. Vou fazer, tá? Será que vai encontrar uns moróis em conta? Rafa. Rafa. Oi, gente. Eu tô com o sol do Caio. É. Tarei no supermercado. O Rafa foi pegar umas coisas pra gente comer. E eu tô com dor de garganta, gente. Meu Deus do céu. Eu fiquei bem o dia inteiro. Mas aí chegou agora a noite. E a garganta tacou de novo. Tá assim todo dia. Quem merece? Ai, deixa eu ver se nós vamos dar pra ver aqui. Olha, gente. Escondeu todos meus fios branco. Que alegria. Felicidade. Só que eu não achei que escureceu tanto o meu cabelo. Acho que das próximas vezes que eu lavar, vou lavar amanhã já. Vamos ver se vai sair mais um pouco. Porque tonalizante sai, né? Vamos ver. Esperar o Rafa voltar. Vamos chegar em casa e tomar um remédio pra garganta. Estamos aqui, né? Véspera de feriado. Tem um cara lá fora me olhando. Falando com a câmera aqui. Ele tá andando aqui do lado, pegando o carrinho e olhando o que eu tô fazendo. O Caio tá dormindo agora. São sete horas. Ele vai demorar de dormir. Hoje ele vai dormir só, tipo, dez minutos já. Tô até vendo já. Ai, mas pelo menos amanhã a gente vai conseguir dormir um pouco mais, gente. Porque quando o Bento tá com a gente, né? Em casa, ele acorda todo dia seis e meia, sete horas. Vou tentar descansar um pouco. Vocês viram minha cozinha? Ficou sem armário. Mas eu tenho um pouquinho a coisa. De que eu realmente consegui praticar o minimalismo. das minhas coisas da cozinha. Tô feliz. Vai ficar lá embaixo até o armário voltar. Agora só Deus pra saber quando que volta, né? Não sabemos. Vamos ver quando é que volta. Espero que volte top funcionando. Mas ficou bom ali agora pra eu limpar. Consigo arrastar as coisas ali por baixo da pia. Vai ficar fácil de limpar. Aí antes do armário voltar, vou fazer outra faxina ali naquele chão. Pra receber o armário já. Porque é muito difícil limpar aquela cozinha, gente. Ela é pequena, sabe? Estreita, uma loucura. Agora deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu mostrei pra vocês minha unha. Oi, bebê. Faz uns... Uns 20 dias que eu fiz. Mais até. A gente tem uns 25 dias. Olha como cresceu. Tá vendo ali na base da unha? Deixa eu ver se a câmera foca. Bem ali na base da unha. Tá vendo? Olha como cresceu. Agora tem que esperar. Dia 19 que eu vou fazer manutenção de novo. Olha. Tá grandona, 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 grandona. Mas eu tô amando a unha assim, viu? Nossa, é tão prática, gente. Ela arredondadinha assim, não machuca. Eu amei. Ih, acordou, né? Segunda, gente. Vocês estão assistindo o final desse vídeo. Na segunda-feira, sim, senhoras. Não, é que... Final de semana foi meio corrido. Eu não lembro. A última vez... Último take do vídeo que eu não sei pra vocês da unha. Eu tava no estacionamento do mercado. Acho que foi no sábado. Na sexta. Não lembra. Enfim, gente. A gente... Sábado a gente não fez nada. E ontem, no domingo, a gente também não fez nada. E hoje não é segunda, tá? Hoje é quarta. Esqueça o que eu falei. Bom, o feriado foi tranquilo. A gente foi comprar body, body, roupas pro Caio. Na Riachuelo. E aí eu vou mostrar pra vocês, antes de encerrar esse vídeo, pra contar pra vocês que eu e o Rafa caímos num golpe na internet. E até agora, a gente, tipo... E a gente demorou de se tocar, porque a gente caiu num golpe. A gente ficou, tipo assim... Será que a gente caiu num golpe? Quando eu comecei a pesquisar, a gente caiu num golpe, gente. A gente caiu numa porra de um golpe. Tô até agora indignada. Primeiro as roupas do Caio. Depois eu falo do golpe. Aqui, pra dar uma aliviada no clima. Compramos esse kit com três barizinhos da Carter's de manga curta, né? Sem manga. Ele é de nove meses, então aqui, tecnicamente, eles colocam que é de seis a nove, né? Mas isso aqui veste uma criança de um ano tranquilo, tá? Vocês conhecem. Quem conhece Carter sabe que é verdade. E a parte boa é que quando o Caio parar de usar, vai estar na loja, tá? Pra vocês poderem comprar. Mas, ó, esse aqui, esse aqui que é uma estampa só caneladinho, né? Azul e branco. E esse aqui, verdinho. Mas olha que gracinha a estampa dele na frente. É um polvinho. Olha que graça. Adorei, fiquei apaixonada. A gente pegou esse aqui e pegamos esse pequezinho. Olha onde ele tá, ó. Olha lá. Agora ele fica só desse jeito, assim. Pegamos esse pequezinho aqui, ó, de manga curta. Olha que amor. Fofo, né? Esse aqui de leãozinho. Esse aqui de ursinho. Esse aqui também de ursinho azul. É tudo nesse tom, né? Esse aqui que é caneladinho. E esse último aqui, eu não sei se ele tem estampa. Acho que tem na frente. Ah, tem sim, ó. Happy Little One. Olha que gracinha. Esse peque aqui com 5 bares foi 149, eu acho. Isso mesmo, 150 dinheiros. Esse aqui foi 99. Cartes é meio salgado mesmo, Brasil. Mas só que essa roupa aqui dura uma vida. Então, eu comprei algumas coisinhas de brechó, que eu mostrei pra vocês em outro vlog. E compramos esse agora. Pra ele usar por um tempinho aí. Vai usar por um tempinho, né? Enfim, queria mostrar pra vocês as comprinhas. E agora vamos à história do golpe. Bom, essa é a história de como eu e o Rafael caímos num golpe. A gente tem uma máquina de lava e seca, como vocês sabem, né? Da Brastemp. E essa máquina, ela era da minha sogra. E aí a gente trocou. A gente deu a nossa pra minha sogra e ficou com essa pra nós. Porque a nossa era uma máquina comum, só de lavar e centrifugar. Minha sogra não usava essa, a gente fez uma troca e beleza. Só que quando a gente pegou ela, ela tava com um defeitinho. Minha sogra já tinha nos avisado, a gente já sabia o que a gente pensou. Não, a gente manda arrumar, ainda assim vai compensar. A gente fica com a máquina, né? Ótimo, beleza. Gente, pegamos a máquina. A máquina começou a dar um tilt, a gente botava ela pra lavar, a função de lava e seca e tal. Lá aparecia um código de erro. Chamava E-A-U. Um código lá de erro. E aí a gente pesquisou na internet mais ou menos e tal. E tinha que arrumar, era uma peça que precisava ser trocada, ajeitada e tal. A gente pesquisou aqui na cidade, a gente mora em Deratuba, no interior de São Paulo. A gente pesquisou o nome de uma autorizada da Brastemp. E aí apareceu um telefone lá, a gente ligou nessa autorizada da Brastemp, que na internet estava como autorizada. A gente ligou, a pessoa atendeu, falou que o atendimento era todo pelo WhatsApp, o agendamento era pelo WhatsApp. Beleza. E é comum essas coisas acontecerem de agendamento ser pelo WhatsApp, né? Beleza, até aí? Ok. O que que aconteceu, minha gente? Gente, a gente foi, fez o tal do agendamento com a pessoa, a pessoa falou, olha, o técnico vai aí, tal dia, tal hora, tarará. Beleza, beleza. Neste dia, no dia que esse técnico veio aqui, o Rafa estava trabalhando e eu fui trabalhar também. Fui fazer um atendimento de consultoria de amamentação em outro lugar. E quem estava aqui para receber o dito cujo foi a minha mãe com os bebês. Na verdade, a gente, minha mãe estava só com o Caio. Não, ela estava com os meninos também, não lembro agora. Bom, minha mãe estava aqui, isso não é o relevante da história. Minha mãe estava aqui, minha mãe falou que o cara chegou, ela falou o que estava acontecendo mais ou menos com a máquina, a gente tinha deixado ela avisada. O cara foi até a lavanderia, abriu a máquina, olhou, tarará. E falou para a minha mãe, olha, precisa trocar tal peça, o problema é X. Quem estava tratando disso com o cara era o Rafa. Então, minha mãe falou para ele, olha, manda mensagem para o meu gênio então, que é ele que vai te falar se é para fazer ou não e tal. O cara mandou um WhatsApp para o Rafa, falou, olha, o valor fica 380 reais, é assim, 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 eu troquei tal peça, pode fazer? O Rafa falou, não, pode fazer, me passa o Pix aí aqui. Como é que funciona o pagamento? O cara, não, é Pix, tarará, não sei o que, não, beleza. Beleza, fechou. Olha, estou contando essa história, estou com muito ódio. Aí, o cara, aparentemente, ele arrumou a máquina, porque ela começou a funcionar depois disso. Ele falou para a minha mãe que a peça estava no carro, que ele ia buscar e já ia trocar. Só que a minha mãe não viu ele fazendo isso, tipo assim, indo lá no carro, pegando uma peça, botando. Minha mãe não ficou olhando, ela estava aqui cuidando do neném. Mas o cara estava ali fazendo trampo dentro da minha casa, gente, o cara estava aqui dentro. O cara entrou, mexeu na máquina, não sei o que, beleza, depois disso, a máquina ficou funcionando. É aí que está o X da questão, se ele arrumou, se ele fez uma gambi. Eu acho que ele fez uma gambi. A gente vai saber segunda-feira, aguardem os próximos vlogs que eu conto. O que o filho da mamãe fez? Pegou, mexeu na máquina, a máquina voltou a funcionar. O Rafa fez um Pix para ele. Cara, como é que eu e o Rafael, a gente foi muito juvenil. A gente não se atentou em duas coisas. Número um, essa empresa aí que a gente fechou, inicialmente a gente conseguia falar no telefone, porque a gente ligou lá, não forneceu nota fiscal nem nada para a gente. Tipo, de início não ofereceu nada. Cuidado, peraí. Não vai me machucar. Ai, cara, vai se machucar. Deixa eu pegar ele. É melhor. É, você quer brincar com o carrinho? Vai ver com o... Peraí, gente, calma, que eu já termino. Essa empresa não ofereceu depois nota fiscal nem nada. Ele pediu o nosso e-mail. Só que depois o Rafa não olhou o e-mail. Então, tipo assim, a gente nem se atentou. Ele falou que tinha três meses de garantia. Se der, esse problema era só ligar. Enfim. Beleza. Ele não mandou e a gente não se atentou nisso também. Erro nosso. E o Pix que o cara passou era um Pix no nome de uma pessoa. Erickson, não sei o que lá, da Silva Santos. Era um cara. Era um Pix. Era um número de telefone. O Rafa não pensou duas vezes. Foi, pagou. E beleza, a máquina ficou funcionando. Só que uns dias depois que as caras tinham embora, a máquina chegou a dar um erro. A gente usou um dia, ela deu uma travada. O Rafa abriu, achou que tinha uma peça meio desconectada. Deixou ali e ela voltou a funcionar. Resumindo, gente. Ontem a gente saiu de casa e eu deixei umas roupas do Caio lavando na secadora. E já deixei a secadora programada, porque ela já ia lavar, secar quando eu chegasse. Eu só ia tirar da máquina e guardar a roupa. Eu sempre faço isso. Quando eu cheguei, a gente tentou ligar a luz de casa e a luz não ligou. Aí o Rafa falou, nossa, será que a gente tá sem luz, né? Falei, não sei se o resto do prédio tá com luz, só a nossa parte também. Quando a gente foi olhar o quadro de luz, a chave geral estava desarmada, desligada. Quando a gente foi ver, a relação era com a máquina. A gente pôs a máquina na tomada de novo, ligou ela, a chave geral caiu. Botou de novo, a chave geral desligou. Falei, não, ele tomou alguma coisa na máquina mesmo, né? Algum curto, alguma coisa. Tá. Hoje de manhã, eu falei, amor, me dá o WhatsApp deles, né? Telefone, sei lá, que eu vou mandar mensagem lá, pedir pro técnico voltar aqui pra olhar. Porque ainda tá dentro da garantia, gente. Isso daí não faz três meses ainda que ele veio aqui. Resumindo, gente. Mandei mensagem lá, eles contaram uma historinha furada. Falou que o cara não trabalha mais lá. Porque o cara roubou eles. O cara fez várias vendas no Pix dele. E não repassou pra empresa. E que ela ia ver com o superior dela. Falou que o nome dela era Rosana, nananã. E eu em cima, falei, ó, você tem que mandar alguém aqui. Você tem que mandar alguém aqui, nananã. Gente, no fundo, eu fui pesquisar na internet. Achei um reclame aqui. É um golpe. Um monte de gente caiu nesse golpe. Essa empresa ainda não existe. É tipo um nome de fictício. Inclusive, eu vou passar aqui pra vocês. Pra quem for aqui, Campinas, região. Ou sei lá, se por acaso... E essa pessoa, assim, titular técnico de Brastemp, gente. Ó, o nome do cara... Deixa eu pegar aqui. É Erickson Rocha da Silva. Cuidado, tá bom? E esse lugar se chama Center Service. Center Service. Gente, não caiam. É um golpe. Tá bom? Não mandem mensagem. Não façam nada. Porque é golpe. É... A gente foi burro juvenil. A gente não se atentou. Enfim, caímos num golpe. Foi isso que aconteceu. Perdemos nosso dinheiro. A máquina tá com defeito. E aí a gente só descobriu que era golpe por dois motivos. Primeiro, porque a gente começou a achar estranha a conversinha da mulher no WhatsApp. Eu tentava ligar no número de telefone. Pedi pra falar com alguém. Falei, se tem um número de telefone que eu possa ligar? Ela falou, não, vamos resolver por aqui mesmo. Já sei estranho. Quando eu tentei ligar no WhatsApp, ela fala assim, esse telefone está programado para não receber a chamada. Quando a gente tentou ligar no WhatsApp do cara, também, esse telefone está programado para não receber a chamada. E aí a gente ligou numa assistência técnica da Brastemp, aqui de Netuba, e ela falou, não, só nós somos autorizados da Brastemp. E já ligaram aqui falando desse nome, eu acho que isso é golpe e tal. Falei, que ótimo. Enfim, eu peguei e reclamei, falei que eu queria um técnico, eu concluiria meu dia de volta, eles me bloquearam no WhatsApp. E sumiram. Ai, ó, a gente tomou um prejuízo de 380 reais, a máquina ainda está precisando de assistência, e agora a gente conseguiu uma assistência técnica da Brastemp mesmo, que virá na segunda-feira. E é isso, Brasil. Enfim, queria contar para vocês essa história, para vocês não caírem também, tá? Fiquem espertas, para vocês não caírem nessa história. E é isso, a gente está puto, porque a gente perdeu dinheiro, a máquina vai precisar ser consertada, a gente provavelmente vai ter que gastar de novo, vai saber, Deus, o que esse cara fez na máquina, né? E é isso, Brasil. Basicamente. Tá? Queria contar para vocês a história do golpe, a história é essa. E é isso, tá? Não caiam em golpe como eu e o Rafael caímos. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para vocês receberem os vídeos, interagir aqui com a gente. Estou pensando em começar a lançar vídeo de segunda a sexta, ou pelo menos adicionar mais um vídeo na semana, tá bom? Ver se eu consigo organizar a minha rotina. Não esquece de ir lá na minha loja, o link da loja está aqui embaixo, o Instagram é arroba era do Caio, segue para vocês caírem por dentro das promoções. Tá rolando o cupom de desconto, esse vlog vai pro ar na sexta-feira. Tá rolando o cupom de desconto, o cupom de 10% de desconto nas compras e o frete grátis acima de 20 reais para todo o Brasil. Sou eu mesma que embalo e é isso. Tá bom? Segue a gente no Instagram. Ah, para quem perguntou, a minha pia ainda está sem armário. A imobiliária acabou de avisar que eles vão vir trazer na terça-feira o módulo, o gabinete novinho, tô muito empolgada para esse gabinete voltar, então esperando em Deus essa bagunça vai melhorar. Enfim, um para vocês nos próximos vlogs. Me conta aqui embaixo se você já caiu em algum golpe e que golpe foi esse. Me conta, tá bom? A gente se vê na quarta-feira, tá bom? Um beijo. Até mais.